Hoje, o episódio vai ser dedicado ao networking. Será que o networking deve ter um papel no nosso negócio? Anda daí a descobrir. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast A Empreendedora Pode. Eu sou a Liliana FM e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Networking é hoje a palavra principal deste episódio. Não é nenhum palavrão. Networking é nada mais nada menos do que formar e manter uma rede de contactos profissionais. É realmente aqui uma oportunidade para te assumires como um profissional, como uma profissional, como um especialista, como uma especialista em determinada área e ter uma rede de contactos profissionais que de forma complementar ou não te podem ajudar a fazer crescer o teu negócio. Não sei se já reparaste, mas em Portugal cada vez há mais grupos de networking. Uns mais organizados, outros menos organizados. Uns que incluem refeições e a comida pelo meio, outros que nem tanto. Uns que são de manhã, outros que são à hora do almoço, outros que são ao final do dia ou pela noite fora. No fundo, escolher um grupo de networking tem muito a ver contigo, com o teu negócio e também com as pessoas que lá estão. Escolher o grupo de networking com o qual te identifiques pode ajudar-te a fazer crescer o teu negócio. Quero partilhar contigo que eu própria faço parte de alguns grupos de networking. Estou realmente disponível para conhecer e quem sabe juntar-me a outros tantos grupos de networking. Em 2023, uma das palavras que pode definir o meu ano é realmente networking. Foi em 2023 que dei mais atenção a isto no meu negócio. Foi também em 2023 que descobri o poder que o networking pode ter no nosso negócio. No entanto, fazer networking não pode ser feito de qualquer maneira, como tudo, não é verdade? Para fazermos um networking é preciso conhecermos e darmos a conhecer. Para fazermos networking é preciso dar, gerar valor e realmente importar-nos também com quem está do outro lado. É realmente aqui uma tentativa de ajudarmos a outra pessoa e ao mesmo tempo vamos ter a certeza que a outra pessoa também vai de alguma forma poder ajudar-nos. Fazer networking vai, acima de tudo, ajudar-nos a realmente termos aqui uma rede de pessoas, termos aqui profissionais com os quais nós podemos contar. Mais cedo ou mais tarde no nosso negócio nós vamos deparar-nos com algumas necessidades e ter uma rede organizada de parceiros é realmente essencial. Por exemplo, posso partilhar contigo que até no PodLab eu conto com uma rede de parceiros. Primeiramente uma rede de parceiros de designers que ajudam a parte visual dos podcasts dos meus alunos que por vezes não têm a quem recorrer. Então eu tenho alguns parceiros que indico que podem ajudar aqui neste aspecto. Também tenho aqui parceiros, por exemplo, em estúdios. Em estúdios onde podemos gravar aqui o podcast e que aqui também pode ser relevante para algum dos meus clientes. Temos também uma rede de parceiros no que diz respeito à edição que também nos podem ajudar e fazer crescer o nosso negócio. E como é que eu conseguia realmente criar esta minha rede de parceiros? Através do networking. Então agora a minha questão que eu tenho para ti é E tu, fazes parte de alguma rede de networking? Tens na tua agenda momentos que dediques ao networking? Será que o networking já é uma parte importante a que tu dediques do teu negócio? Ou algo que está aqui nos teus planos? Se o networking ainda não faz parte da tua agenda, eu vou partilhar algumas estratégias que eu própria utilizo no meu negócio e com as quais criei tempos para que o networking pudesse acontecer. A primeira estratégia é nós termos objetivos claros e identificarmos os nossos interesses, as nossas necessidades e de que forma é que o networking pode nos ajudar nisto. Depois, participar em eventos, em conferências do nosso setor, também vão ajudar o nosso networking. Investir tempo. Sim, nós temos mesmo que investir tempo. Não é algo que se faça num estalar dedos. Não. Para fazermos networking é preciso criarmos tempo na nossa agenda para que ele possa acontecer. E para isso precisamos de investir algum do nosso tempo. Perceber de que forma dentro da nossa rede de networking podemos oferecer valor aos outros ou até dentro dos nossos conhecimentos ou até por algumas recomendações que possamos dar aos outros também podem ajudar aqui a construir esta rede de networking cada vez mais sólidas. E utilizar as redes sociais, as plataformas online para poder expandir a nossa rede de contactos. Por exemplo, o LinkedIn é uma excelente rede onde nós podemos aumentar a nossa rede de networking e quem sabe até dentro da nossa rede de networking, quando estamos a criá-la, possamos criar aqui alguns parceiros de negócio, possamos até encontrar alguns clientes. Então, para criar estas oportunidades de negócio e que partilhei contigo, é fundamental que, Cris, um contacto regular com a tua rede de contactos, é essencial que tu procures colaborar com alguns parceiros que possam complementar o teu trabalho, é essencial que tu também peças recomendações, tu peças indicações, tu também peças ajuda, o que é que tu procuras para que os outros parceiros, para que realmente esta rede de networking comece realmente a funcionar. E é essencial também que tu contribuas de alguma forma para o grupo. Perceberes qual é a tua forma de contribuir? É aqui também um ponto importante. Assim sendo, espero que este episódio dedicado ao networking te ajude a criar uma verdadeira rede de contactos que te vai ajudar a levar o teu negócio para um próximo nível. Para que isso aconteça, então, resta que apliques as estratégias que partilhei contigo e que tu possas criar mais oportunidades de negócio dentro da tua área. Toca a colocar as mãos à obra. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me um comentário sobre este episódio. Eu vou adorar saber como foi para ti. Um beijinho muito sonoro. Xuaque! 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 Xuaque!